Capítulo 7 Mais dois dias se passaram e a situação no castelo se mostrou um tanto estável, apesar de vários alavancos com os quais tive que lidar. Apesar da minha intenção inicial de garantir que o exército sob meu comando teria condições de reunir dez fuzis para ter alguma vantagem com o que havia planejado com os militares, acabei percebendo que cinco era o melhor que poderia ser produzido com o que estava disponível para os ferreiros da cidade. Com a falta de ferramentas modernas para otimizar adequadamente as operações de mineração da região, a quantidade disponível já havia se esgotado na criação de armamento padrão como espadas, punhais e até escudos. Foi um desenvolvimento irritante que esmagou a pequena expectativa que eu esperava realizar em um período limitado de tempo. Cada vantagem era uma obrigação para conquistar adequadamente o resto das ilhas, mas talvez eu estivesse mirando um pouco alto demais com minha disposição atual. Apesar do meu título real, meu reinado ainda estava limitado à área regional da Londres moderna, e o controle total desta mesma seção da Inglaterra era estável o suficiente para permitir negociações e ações diplomáticas adequadas. Com as primeiras atividades do recém-formado Regimento de Polícia de Londini 1, acabando varrendo inúmeros ninhos de bandidos nos últimos dias, os meios para as pessoas finalmente viajarem sem ter que se preocupar com qualquer ataque aumentaram a quantidade de viagens entre Londini 1 propriamente dita e as outras, as aldeias ao redor. Finalmente chegaram alguns enviados diplomáticos de alguns dos nobres que governavam parte dos assentamentos, solicitando audiência para formalizar a submissão legal ao meu código de regras. Não era nada legítimo ou obrigatório para nenhum daqueles idiotas, mas pelo menos reduziria a guerra interna entre eles. Pelo menos até que eu fosse capaz de governá-los adequadamente sem arriscar alguma rebelião feia. Os agricultores que finalmente estavam livres para voltar ao trabalho em suas fazendas decidiram implementar gradualmente meus conselhos, pois mencionei moderação para evitar problemas com o estado atual da terra. Eu não ia me apressar por causa dos sucessos recentes, mas também estava chateado com o fato de que os resultados demorariam muito mais do que alguns dias para ver algumas melhorias, ou não. Em uma nota mais positiva, fiquei mais do que feliz em saber que Mia se recuperou com segurança da febre sem complicações. Decidi não perguntar muito sobre a assistência médica prestada, sabendo muito bem que embora o Tuos tenha fornecido alguma presença para vigiar a jovem, a maior parte do trabalho foi feita pelos curandeiros que foram enviados para ajudá-la uma vez. Eu terminei com essa interação. Eu tinha visitado mais algumas vezes, entretendo a senhora inofensiva com mais algumas histórias, me desviando um pouco para incluir algumas que ainda não haviam sido concebidas, mas sempre me atendo às mais descontraídas. As conversas foram agradáveis, e fiquei feliz que nenhum dos assuntos sombrios que me fizeram realmente empalidecer com as situações que ela teve que passar em sua vida foram realmente levantadas nessas conversas. Ela estava mais feliz, eu podia ver a garota de cabelos brancos realmente soando como se estivesse genuinamente gostando da companhia e das discussões, mas ainda relutante em dar mais informações sobre seu próprio passado. Decidi que não havia preocupação, afinal a papelada estava fazendo o possível para me deixar em um estado de irritação constante com os pequenos problemas que surgiam dentro do castelo, com a falta de um perigo constante ameaçando seu sustento. Tive que lidar com problemas frágeis que estavam começando a surgir agora e me lembrei mais uma vez de que estava lidando com a sociedade pré-feudal. O rei era considerado o mensageiro de Deus, alguém a quem as divindades cristãs, ou celtas, haviam confiado para conduzi-los a um futuro brilhante. Minhas ações confirmaram essa mentalidade, especialmente com a igreja louvando incansavelmente meus sucessos como a evidência inegável de que o Senhor comanda sua vontade contra os infiéis. Foi uma boa RP atrair mais pessoas para o exército ou para as crescentes classes produtivas da cidade. Mas aos poucos fui percebendo que essa situação poderia facilmente se tornar uma arma de dois gumes sem a devida atenção de minha parte. Felicianus pode parecer bem intencionado com seus discursos para mim, mas bastaria um erro nada lisonjeiro que eu pudesse acabar cometendo para ver esse elogio se tornar um insulto perigoso de se enfrentar agora. A excomunhão ainda não era algo que a igreja havia desenvolvido, e eu tinha certeza de que o Papa se importaria pouco com o que está acontecendo aqui com as Ilhas Britânicas, agora que ele estava lidando com o Doacro assumindo a Itália. Mas eu certamente não iria ignorar a magnitude que a religião ainda tinha nesse período. Embora o cristianismo dificilmente fosse aceito pela grande maioria da população da Grã-Bretanha, levando em consideração quaisquer possíveis variáveis de instabilidade interna, agi rapidamente para continuar os preparativos para as forças expedicionárias que estava pronto para liderar diretamente na região costeira indefesa sob o controle, dos bárbaros. O plano geral era simples, pois se baseava mais em uma versão primitiva da marcha para o Mar de Sherman, desenvolvendo-se a partir da destruição de assentamentos bárbaros ao longo do caminho e da destruição da grande frota que liderava a horda dentro das ilhas. Eu tinha pensado em queimar os campos férteis ao longo do caminho, mas fui repreendido por dois detalhes substanciais sobre os quais fiz questão de não cometer erros. Em primeiro lugar, foi o impacto que teria na opinião pública, pois muitos cidadãos estavam bem cientes de que havia uma conduta distinta de guerra que simplesmente não conseguia ver a utilidade de destruir recursos que precisariam ser conquistados, enquanto os soldados podiam ver a importância de quebrar qualquer alimento que os enormes exércitos de bárbaros pudessem colocar em suas mãos, o resto estava alegremente relutante em sequer considerar fazer qualquer coisa a respeito. E isso foi até que eu ignorei o fato de que os próprios campos não eram o que realmente sustentavam a maior parte de seus invasores, mas algo que oferecia a oportunidade de se estabelecer adequadamente no território. A maior parte dos suprimentos vinha da frota que se movia continuamente no Mar do Norte para retirá-los das tribos que haviam ficado para trás no Norte da Alemanha. Com o exército permanente formado por aqueles homens que decidiram permanecer após a primeira escaramuça ter passado por cinco dias de treinamento intenso sob estrita, vigilância de Marcos, eu estava pronto para levar grande parte dele para marchar diretamente para os portos que estavam sendo usados pelos bárbaros para incendiá-los. Eu havia me curado completamente de meus próprios ferimentos e tinha certeza de que minha capacidade de luta atual era boa o suficiente para aguentar a pressão da campanha. Diante de mim, e no entanto fui forçado a dar alguns passos para trás por insistência de Marcos e Autus, o líder da Guilda dos Magus mencionou como não havia ninguém que pudesse manter as coisas estáveis se eu tivesse partido tão repentinamente, enquanto o comandante apontava uma estranha anedota que ele ouvirá uma vez de algum estudioso de latim. Quando Roma está sob ameaça, o imperador deve ficar lá e defendê-la pessoalmente, não importa o quão urgentes outras questões possam ser. Em termos leigos eu ficaria em Londini 1 por enquanto até que a própria cidade estivesse a salvo de qualquer ameaça interna ou externa a ela, deixando assim a tarefa de marchar para quebrar a retaguarda de nossos inimigos até o segundo melhor escolha como líder militar. Marcos estava, irritado com esse desenvolvimento para minha legítima surpresa. Estranhamente ele parecia bastante cético sobre atacar o ainda perigoso grupo de invasores bem perto de seu covil, mencionando como poderia haver algumas armadilhas à espreita no caminho e que havia mais do que um bom motivo para se preocupar com as guarnições definidas, pelos assentamentos que deveriam ser visados. Sua inquietação diminuiu quando mencionei que não teria sido um golpe rápido, mas sim um avanço ordenado e cuidadoso que seria suplantado por um par de magos que deveriam funcionar tanto como suportes para a luta quanto como um meio para manter contato com Londini 1. Dois livros encantados que eram capazes de mostrar as mensagens escritas nas páginas um do outro. Era algo inovador para a guerra, mas também bastante limitante, pois não oferecia visuais adequados e os livros podiam ser roubados por algum ladrão ou até mesmo pelo próprio inimigo. E ambos os apuros não eram algo que eu gostaria de entreter. Mesmo apenas pensando neles, fui rápido em fornecer alguns detalhes extras sobre as contingências ao comandante. Certo de que alguns obstáculos ao longo do caminho deveriam estar lá para atrasar seus esforços. Com uma rápida saudação pelos portões principais da cidade, fiz questão de seguir o grupo punitivo pela entrada da cidade, esperando ali e olhando enquanto os soldados em marcha caminhavam com moderação em direção à densa floresta à sua frente. Marcos parecia convencido apenas algumas horas antes de deixar a cidade. E ainda assim não pude deixar de me sentir desconfortável com o fato de ter apenas uma visão limitada sobre o que o exército faria sem minha presença pessoal lá. Eu não estava de forma alguma tentando minar sua liderança. Mas eu não iria negar o fato de que a missão seria arriscada, onde vidas teriam que ser sacrificadas para seu sucesso. Claro, o avanço foi tão cauteloso quanto funcionou melhor com a situação. Mas não havia nada que protegesse o grupo de um exército inesperado que abandonou a necessidade de fortificar a fronteira norte contra os loteans. Com uma expressão vazia no rosto e meu próximo passo de lá para retornar ao Tuos, fui rápido para onde o ancião tinha seu escritório pessoal. A caminhada foi silenciosa e sem intercorrências, terminando comigo estendendo a mão para bater na porta fechada que levava ao local onde o velho provavelmente estava lidando com sua própria parte da papelada. Assim que recebi permissão para entrar, retomei meus estudos sob a orientação adequada do experiente Magus. A lição divergiu da teoria padrão e foi direto para um pedaço da história que eu particularmente desconhecia. Altuos já havia mencionado que havia alguma verdade nas palavras sobre divindades da antiguidade, mas os deuses não eram apenas alguns humanoides com poderes divinos. Eram seres que transcendiam a humanidade em termos de proezas mágicas. Ativamente interessados em manipular vidas humanas, sua existência era algo único em comparação com existências mais mortais. A verdadeira surpresa? A divindade deles não era tão elevada como os mencionados nos textos antigos, nem eles eram tão infinitos quanto pareciam ser. Espírito divino? Essa era a denominação correta para os vários seres que eram denominados como Deus nas mitologias helênica e latina. Criaturas poderosas, mas também enfraquecidas com o passar do tempo, o declínio da época em que a magia era algo comum na vida das pessoas. A era dos deuses. Houve acontecimentos surpreendentes que aceleraram a passagem desta era, sendo os mais conhecidos a morte do rei Salomão e o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. O início de um renascimento da magia, agora tão única e rara que apenas alguns indivíduos estão preparados para fazer uso do que resta dela. Os magos, aqueles capazes de usar os tipos de magia que ainda podem ser usados nesta nova ordem mundial. Gaia, a vontade do planeta, representa o observador final de qualquer ameaça perigosa contra a própria Terra, às vezes encontrando humanos responsáveis por essas atrocidades, e alaia, a vontade da humanidade. Este último detalhe me levou a uma carranca confusa e perguntei qual era o verdadeiro propósito de alaia para a humanidade como um todo. A resposta foi, estranha. Não havia realmente um para responder a essa minha pergunta, mas Althuss admitiu que a vontade da humanidade era algo que funcionava para garantir que nenhuma ameaça, fora da própria humanidade pudesse infligir qualquer dano à humanidade como um todo. Houve exceções em que certos homens e mulheres foram mortos desde o início pelo impacto que causariam com sua mera presença no resto da humanidade. Mas esses foram casos raros que não puderam moldar de maneira ideal a verdadeira natureza da intervenção de alaia no mundo. A lição então mudou para algo que eu havia ignorado completamente. E isso era terrivelmente importante sobre magia como um todo. Os perigos de revelar o mistério de Magikraft. Embora a Era dos Deuses tenha concluído, esta nova ainda estava em constante declínio em direção aos momentos finais do conceito de magia como um todo. A magia existia através da passagem descendente que ligava o mundo ao redemoinho da raiz. Um lugar além da existência material, além do metafísico e profundamente dentro do que decidi definir como plano eternamente absoluto. Um domínio abstrato que estava correlacionado com tudo no mundo, embora de alguma forma também se mantivesse separado por algum apego verdadeiro ao planeta. Tempo, memórias, oportunidades existenciais, ideais, sonhos, céus e magia. Quanto mais eu ouvia as palavras do ancião, mais me lembrava de um termo que estudei no ensino médio. Hiper-Uranion. O reino perfeito das formas, o reino platônico, o lugar onde todas as ideias estavam conectadas aos objetos que representavam. O plano celestial onde a verdadeira divindade é mantida fora do mundo, onde a individualidade é conceituada para todos os seres sencientes. Escrevendo algumas notas que exigiriam alguma ponderação extra sobre o assunto, finalmente me disseram o que realmente tornava a posição atual da Magus Guild complicada. Especialmente agora que eu estava começando a fazer uso tão publicamente de objetos criados por Magikraft. A degradação mágica estava ligada à consciência do mundo como um todo das verdadeiras origens da própria magia, a raiz. Até agora, a única razão pela qual o declínio do poder sobrenatural havia sido tão lento e não tão preocupante estava ligada ao fato de que ninguém jamais havia perguntado sobre as verdadeiras razões que criaram o próprio processo. Apenas os magos estavam cientes do início do processo, de onde o feitiço mágico foi materializado e conceituado, mantendo assim o mistério da raiz, em andamento mesmo agora que eu os pressionava tanto. Foi algo que me deixou em um misto de constrangimento e mortificação, até me levando a pedir desculpas ao velho, apesar da falta de aborrecimento com o assunto. Mas fui rápido em levar em consideração esse assunto assim que terminei a aula. Esperava-se que alguns regulamentos adequados fossem a melhor solução possível para essa falha estranha que eu tinha que cobrir sem ter que explicar muito às pessoas. Ao pensar que realmente existe uma limitação ainda maior sobre o Magikraft, fiquei com humor irritado, apesar do tom agradável da discussão nascida desse tópico. E com essa lição concluída com o ancião, finalmente decidi voltar ao meu escritório, pronto para bater de cabeça contra a papelada mais uma vez para lidar com esse novo desenvolvimento que exigia minha maior atenção agora mais do que nunca. No entanto, com toda a minha atenção desviada para fazer algumas ordenanças preventivas para responder a esta situação perigosa, encontrei-me lidando com muito mais do que esperava, pois logo perceberia quando estava bem absorto na escrita de que alguém havia chegado. Visitar de longe para buscar um encontro privado comigo, alguém que eu não esperava viria à minha corte de todos os lugares. Meu dever silencioso de assinar e escrever os relatórios necessários para limitar os meios para as pessoas no castelo descobrirem o mistério da raiz foi algo que transcorreu, sem problemas por cerca de uma hora inteira. Eu estava mergulhando fundo na grande lei que estava formulando para ter certeza de que não havia mais nenhuma brecha sobre a descoberta incômoda quando ouvi alguém batendo na porta. A princípio fiquei confuso, quase certo de que Altuz havia mencionado que estaria ocupado com alguns deveres como mestre da guilda e com Marcos estando longe de longe nenhum, tinha certeza de que não era ele. No entanto, apesar de minha surpresa com esse acontecimento inesperado, decidi deixar entrar quem estivesse do outro lado da porta. No final da minha resposta verbal, a porta se abriu quando um homem alto com armadura roxa escura entrou. Ele parecia bastante jovem, seu cabelo cordiamente amantido curto e seu rosto raspado de qualquer barba. Seus olhos violetas se perderam no quarto espaçoso por alguns momentos antes de ele finalmente fixar seu olhar diretamente na minha figura, seu corpo ficando tenso em um estado de breve constrangimento. Logo ele se moveu, ajoelhando-se diante de mim. Para minha surpresa e desconforto ao pensar em como essa ação deve ter sido complicada para realizar com a armadura que ele usava. Hey Joseph, é uma honra conhecê-lo, o estranho murmurou com uma voz forte e formal. Pesquei com a apresentação, ainda confusa com a rapidez da situação e a falta de conhecimento sobre com quem eu estava falando. Além disso, como diabos alguém fica com cabelo roxo neste lugar e ora? Minha reflexão foi interrompida quando notei que o homem parecia bastante tenso com a postura atual e cantarolei. Você pode se levantar, bom senhor. Eu mencionei com palavras rápidas, então gesticulando para as cadeiras. E sente-se. Vejo que você está cansado e precisa descansar um pouco. Ele obedeceu, mas a surpresa visível em seu rosto com o segundo pedido atrasou para se sentar em uma das cadeiras disponíveis. A madeira gemeu um pouco sob aquele peso, mas aguentou bem a presença do homem. Obrigado, Alteza, o estranho de armadura respondeu com um tom aliviado. Foi uma longa jornada que me viu chegar aqui em Londini 1, e mal descansei no caminho. Pesquei novamente e desta vez minha confusão se intensificando com a ânsia demonstrada pelo homem em vir aqui nesta cidade. Acho que foi uma experiência desgastante e comentei baixinho sobre isso. Ainda assim, se não for pedir muito, posso saber qual é o seu nome, bom senhor? Houve algum silêncio após minha pergunta, os olhos do homem se arregalando novamente quando ele ficou tenso com a minha pergunta. Eu? Eu pensei que minha visita era conhecida e esperada. Ele explicou com um tom surpreso. Na verdade, o comandante Marcos Ambrosius me disse que Vossa Alteza havia sido alertado sobre minha visita com antecedência. Bem, eu não sabia de ninguém importante visitando Marcos, nem sei com quem estou falando. Eu respondi com uma careta. Você tem alguma coisa que possa ajudar com essa afirmação? Cartas sobre essa situação talvez? O homem piscou, pegando a bolsa de couro pendurada ao seu lado enquanto tirava um pergaminho enrolado dela. Ele a colocou na mesa e eu lentamente a peguei enquanto comecei a ler lentamente o conteúdo da carta. Fiquei surpreso que apesar do fato de que neste período havia tão poucos meios para o líder militar ter realmente enviado esta carta através da lagoa, e ainda mais que ele não havia endereçado a carta corretamente ao destinatário, que na verdade alcancei o jovem sentado à minha frente. Talvez fosse o resultado de alguns contatos que ele teve na França? O idiota havia mencionado que ainda tinha alguns antigos companheiros estacionados lá. Então pude vê-lo realmente usando seus contatos no território para enviar a carta diretamente ao indivíduo com quem eu estava lidando. Lendo silenciosamente o jornal, dei alguns olhares para a figura de armadura, notando seus olhos examinando destraidamente o resto da sala, aparentemente ainda tentando se apossar das várias coisas contidas nela. Fechei o jornal e a senti. Esta é a caligrafia de Marcos, e posso dizer que a assinatura é autêntica, eu finalmente julguei, chamando a atenção do homem de volta para mim. No entanto ele nunca mencionou você pelo seu nome, chamando você de garoto e pirralho na maioria das vezes. Ele exibiu um pouco de cor no rosto ao mencionar aqueles termos carinhosos que o comandante fazia questão de usar em torno de pessoas em quem confiava e se importava. Até certo ponto. É sempre assim. Ah, eu sei disso, eu admiti com um gemido, ganhando um olhar surpreso do cara. Vamos apenas dizer que ser rei não garante imunidade a comentários atrevidos dele. Ele piscou, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. Eu entendo, ele disse com um aceno de cabeça, então ele mostrou um olhar sério. Mas eu ainda não me apresentei, e devo fazer isso corretamente. Levou um piscar de olhos para sair de seu assento, e mais uma vez, ele estava ajoelhado em frente à mesa. Rei Joseph, sou Lancelote do Laque, cavaleiro do lago. Ele abaixou a cabeça. É uma honra ter sido convidado em sua corte, e eu vou entender se você achar apropriado me recusar a entrar nesta visita inesperada. Que diabos! Realmente, eu estava tentando o meu melhor para parecer genuinamente gentil com aqueles que mostravam tanto respeito por mim, mas fui pisoteado por alguns segundos por aquela introdução inesperada por vários motivos que atualmente estavam impedindo minha capacidade de reagir adequadamente. Lancelote, um dos personagens mais conhecidos da lenda arturiana. Um homem que já foi considerado o cavaleiro mais leal da távola redonda, e um dos mais memoráveis, antes de acabar se apaixonando pela rainha Guinevere, esposa do próprio rei Arthur. Eu ponderei sobre essa noção, sabendo muito bem que havia várias versões da infame traição, mas nenhuma chegou perto de explicar porque Lancelote fez o que acabou fazendo depois de tantos anos servindo seu rei. Ele deve ter conhecido Guinevere anteriormente, mas a paixão começou muito mais tarde no reinado do lendário rei, e isso soou como uma manipulação profunda. Talvez Morgan tivesse algumas mãos nisso? Talvez ela tenha sido o responsável por forçar o colapso da távola redonda, enfraquecendo seu adversário mortal para que ela pudesse enviar amor-dred para terminar o trabalho. Ainda assim, agora que ele estava aqui na minha corte, o que eu faria sobre isso? Marcos mencionou que ele realmente se juntaria à corte de forma permanente, apontando que tanto a espada dele quanto a minha, combinavam. Foi um uso estranho do termo, mas suponho que tem a ver com o fato de que a espada de Lancelote sempre foi mencionada como uma espécie de mistério. Muitos o consideravam Secassi ou Seuri, enquanto outros pensavam que seu nome era Joyux. Houve apenas alguns casos esparços em que também foi nomeado Arondid, mas a última instância raramente foi mencionada sobre essa mesma denominação. Portanto, não seria uma descoberta tão surpreendente se a própria espada revelasse ser tão magicamente encantada quanto o Croceia Moss. Levante-se, Sir Lancelote, eu murmurei enquanto mordia um gemido ao ver o olhar de dor perfeitamente visível em seu rosto. E por favor, não se ajoelhe assim e nunca mais se estiver usando essa armadura. Curvar-se é melhor para evitar tensões desnecessárias. Ele piscou, parecendo envergonhado com a resposta calma, e se levantou com um pequeno sorriso mais uma vez ocupando seus lábios. Entendo, Alteza. O cavaleiro respondeu educadamente. Mas ainda assim, ainda não ouvi sua resposta sobre minha estado aqui. Bastante impaciente deduzi dessa refutação, mas ainda estava pensando no que deveria fazer a respeito dele. Por melhor que ele fosse um cavaleiro, eu também estava muito ciente do que poderia levar a uma guerra contra o próprio Rei Arthur. Truque mágico ou não, eu não tentaria a sorte fazendo com que o cavaleiro se aproximasse da Rainha de Camelote se decidisse deixá-lo ficar em minha corte. Havia riscos como se houvesse algumas recompensas possíveis em fazer essa aposta, mas considerando que toda ajuda agora era uma necessidade. Decidi ver até onde minha fortuna idiota me levaria. Pelo menos posso dizer que fiz o rodeio da minha vida. Considerando a recomendação avançada pelo comandante Marcos, e já que estou ciente de parte de sua reputação desde o tempo que passou na galha, comecei a mencionar com um tom de voz cuidadoso, tentando manter tudo que pudesse dizer a ele sobre minha decisão final. Suponho que tenha permissão para ficar na minha corte e servir-me como cavaleiro o tempo que desejar, filho de Nimui. Ele ficou um pouco tenso, sua postura exibindo choque total com o meu comentário, já que eu supunha que ele não sabia do meu conhecimento sobre seu passado. Eu ouvi sobre sua educação, cavaleiro do lago, eu continuei com um aceno de cabeça. Estou ciente de sua natureza cavaleiresca, de sua bondade. Desejo que você esteja ao meu lado de agora em diante. Desejo que você me ajude a trazer boa paz para as ilhas. Sua tensão aliviou, seu olhar mostrou alguma compreensão com as minhas palavras, ele suspirou. Suas palavras me pesam muito, pois são tão genuínas quanto próprias de um bom rei. Lancelot finalmente respondeu com uma voz feliz. Conheci homens gananciosos, conheci mentirosos e vi a tragédia daqueles que se desviaram de seus sonhos pendentes. É por isso que me juntarei a você, rei Joseph, o homem confessou com um tom determinado. Pois acredito que, como Marcos me disse em suas cartas, seu potencial para trazer verdadeira estabilidade não apenas para a Grã-Bretanha, mas para o mundo como um todo, está aí para ser totalmente desvendado. Fiquei um pouco atordoado com esse comentário repentino, mas dei a ele um aceno lento. Obrigado por me dar essa confiança, murmurei com gratidão genuína. E, espera cartas. Eu li apenas uma única carta, particularmente curta e havia mais dessas? E sobre que tipo de coisas Marcos escreveu para ele? Ao mencionar esse detalhe, Lancelot pareceu bastante hesitante quando enfiou a mão mais uma vez no fundo de sua bolsa e tirou, ainda mais papéis que estavam lá para eu ler. Cinco cartas, todas enviadas diariamente desde que me encontrei com o comandante. Cada um deles mencionando o primeiro encontro, os spars seguintes, alguns comentários atrevidos sobre meus spars e alguns elogios legítimos dirigidos a mim. Fiquei em silêncio lendo e relendo os pergaminhos por algum tempo, perdido naquele breve instante de ser revelado que havia algum orgulho no fato de que ele estava me ensinando. Apesar de já estar em desacordo com o velho soldado há algum tempo, sempre tive curiosidade de saber o que o cara pensava sobre meu próprio progresso. Não havia muitos elogios entre os treinos, nunca muitos comentários positivos durante o sparring, e sempre parecia ser arrastado tão de repente e tão impiedosamente. Parecia irritante, era irritante, e no entanto, apenas ler o que ele achava que algumas das minhas melhorias dignas de destaque em seu estilo atrevido de sempre era, meio lisonjeiro. Valeu a pena, fez todo o suor e sangue dado para empurrar meu corpo para um caminho adequado para enfrentar as adversidades mais do que importante. Era uma necessidade, era uma obrigação, e era algo que eu tinha que trabalhar diligentemente a partir de agora. Então eu finalmente pisquei daquele torpor, percebendo que Lancelot estava olhando para mim com um certo grau de curiosidade. Tosse nervosamente, fazendo-o desviar o olhar pelo fato de eu ter notado seu olhar em mim. Acho que você vai precisar de um descanso adequado agora. Eu cantarolei com alguma calma. Se você perguntar a um dos guardas na minha porta, eles irão escoltá-lo para o quarto adequado que Marcos preparou para você. Ele deu um aceno rápido, provavelmente não querendo enfrentar qualquer desenvolvimento estranho a partir deste ponto e seguiu minhas palavras começando a alcançar a porta. Os lábios se contraindo em preparação para algumas palavras rápidas antes de sair. Sua majestade, você pode ficar com as cartas se precisar, Lancelot mencionou com uma voz cuidadosa, ganhando toda a minha atenção novamente. Tenho certeza que, vai te fazer bem se você ficar com eles por enquanto. Eu pisquei com aquele comentário, quase pronto para estreitar meus olhos e perguntar mais sobre esta situação. Mas, eu ainda tinha que terminar minha papelada e poderia perdoar algum aborrecimento indireto. Vou ficar com eles até o jantar, respondi com um suspiro. Assim que eu o apresentar adequadamente ao tribunal, cuidarei para que sejam devolvidos. Ele acenou com a cabeça, dando-me pouco mais comentários enquanto me deixava sozinho em meu escritório, entre papéis e papéis. Respirei fundo, voltando para o meu lugar com uma postura esgotada enquanto pegava a carta que havia descartado apenas alguns momentos atrás e retomei minha leitura. Espere, o que Marcos quer dizer com dizer que ele realmente tinha uma espada atrás dele quando me deu aquele teste de encontrar espadas? Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em www.patreon.com.br Kaioshin. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu pé arroba Treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Eu fico aqui e até a próxima. E aí